Vou com o Tiago Mello, não é isso? Tiago Mello tá ao vivo e tem informações pra nós a respeito do roubo de um automóvel, tá? Que foi furtado. Nós temos as imagens do Circuito de Segurança que trazem detalhes a respeito da ação dos criminosos. Chamo a sua atenção, Tiago Mello. Boa tarde mais uma vez. Olá, Joelson. Na verdade, um furto em veículo, uma prática que está recorrente na Zona Leste de Teresina, gente quebrando vidro de carro, pegando objetos, pertences que as pessoas deixam dentro e nem sempre é necessário quebrar, danificar o veículo. Olha só o que aconteceu hoje, no início da manhã na Avenida Homero Castelo Branco. Você vai ver nas imagens uma caminhonete clara, chegou uma mulher dirigindo esse veículo, ela deixa o veículo e vai até uma loja onde tinha um compromisso. Ela achou que tinha travado o veículo e realmente ela apertou o controle remoto para acionar o travamento e o alarme. Só que, de acordo com a suspeita dela, o sinal de travamento do sistema de segurança do veículo foi cortado, possivelmente por um controle remoto, como esses controles de portão que estão sendo utilizados por criminosos. Resultado, o homem que aparece aí no vídeo, ele conseguiu ir até o veículo, abriu o veículo, a picape, e subtraiu de dentro um notebook e outros pertences dessa vítima. Vamos repetir, porque ela assegura que fez o travamento e o sinal do sistema de segurança do veículo teria sido cortado. A polícia, através do 12º Distrito Policial, vem investigando verdadeiras organizações criminosas que estão atuando nessa prática e pede que, se você conhece esse homem, a imagem é muito boa, uma imagem em alta resolução, que é possível a identificação. Então, se você que está assistindo conhece essa pessoa, entre em contato com a polícia. Os investigadores precisam localizar esse homem. Pode ser o início de um trabalho para desbaratar uma organização criminosa que está agindo em Teresina, especialmente na Zona Leste da capital. Então, se você conhece, entre em contato com a polícia no número 99829-3680. 99829-3680. A identidade do informante é mantida em sigilo. O objetivo da polícia é coletar informações que possam levar até a captura desse suspeito. Joelson Giordani. Foi bom, Tiago, você falar em relação a esse caso, porque nós temos, vamos lembrar, que no caso do Francisco das Chagas, o funcionário do Tribunal de Justiça que foi assassinado, há uma investigação em paralelo para saber se existe uma quadrilha roubando carro para vender para receptador. Não é, Tiago? Não vamos dizer que tem uma conexão, mas que tem uma investigação. E tem uma coisa aí, um novelo para ser puxado, com certeza tem. É, nós mostramos na semana passada, aqui no Jornal do Piauí, por exemplo, em outra área ali, mas nas proximidades da Avenida Nossa Senhora de Fátima, um homem quebrando o vidro de um veículo à noite para subtrair pertences de dentro também. Então, existe uma organização criminosa, uma parte se comunica, outra não, mas que vem agindo com muita frequência. São diversos boletins de ocorrência, especialmente no 12º Distrito Policial. Polícia está num esforço muito grande, inclusive já requisitou prisões ao Poder Judiciário, está juntando mais provas para que esses mandados sejam expedidos e conseguir chegar até esses indivíduos. No caso desse, como ainda existe situação de flagrante, a polícia espera chegar nele ainda hoje. E você que está em casa, se reconhecer, entre em contato. Vou repetir o número, 998293680. Tá aí, Tiago Mello, trazendo as informações. Obrigado, Tiago. E aí, Tiago Mello.